Música Lei do deputado Cristiano D'Angelo reconhece o Ecofestival do Peixe Boi em Novo Ayrão como patrimônio cultural do Amazonas. Localizado a 180 quilômetros de Manaus, Novo Ayrão é conhecido por suas belezas naturais e suas praias às margens do Rio Negro e também as ilhas que compõem o arquipélago de Anavilhanas. Mas além da riqueza natural, o município também realiza uma importante manifestação cultural para a região, que é o Ecofestival do Peixe Boi. O evento tem como protagonistas o Grêmio Recreativo Peixe Boi Anavilhanas e a agremiação Peixe Boi Jaú. Os dois apresentam elementos da natureza, mitos e lendas amazônicas e cantos em defesa da preservação do meio ambiente. O evento é realizado anualmente no mês de outubro em Novo Ayrão e além dos shows, também tem um importante papel na educação ambiental, pois reforça a necessidade de preservação do peixe boi, que está ameaçado de extinção. E reconhecendo a importância do evento para a identidade cultural do Estado, o deputado Cristiano D'Ângelo é o autor da lei que torna o evento em patrimônio cultural de natureza e material. E aí E aí E aí E aí